A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui uma grande descarga de pollens, aqui, de umas árvores com esta ventaninha que está agora E que... E que tempestade, é? A CIDADE NO BRASIL Tudo o que estão a ver é a pollens aqui das árvores Parece a nevar, não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Grande novada aqui Agora abranda um bocadinho A CIDADE NO BRASIL A CONFIDADE NO BRASIL Obrigado.